Conhecida como Maria Benzedeira, Maria Luisa Pinheiro de Aguiar nasceu em 1903. Pela família e na vizinhança, sempre exerceu a atividade de Benzedeira e é conhecida pelos parentes por sempre ajudar as pessoas como se fossem parte da família. Ontem, um almoço reuniu amigos e parentes para comemorar os 110 anos de vida e de histórias de uma das catarinenses mais velhas do estado. Pela família e na vizinhança, sempre exerceu a atividade de Benzedeira e é conhecida pelos parentes por sempre ajudar as pessoas como se fossem parte da família.